Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O Primeiro-Ministro mostrou-se hoje sensível e solidário para com as famílias caverdianas perante o aumento do custo da farinha de trigo e seus derivados. Ulisses Correia e Silva diz-se aberto para novamente avaliar a situação e tomar uma decisão quanto à subsidiação da farinha de trigo. O nível de sensibilidade é alto, até porque nós andamos a subsidiar desde praticamente o início da pandemia, não esquecer. Isso envolveu mais de 176 mil contos de subsídio aos cereais e agora durante a fase mais infracionista a provocar pergada na Ucrânia continuamos a subsidiar, não só o trigo, mas um conjunto de outros produtos. Vamos fazer uma avaliação ainda amanhã sobre a situação e tomar a melhor decisão. A possibilidade de voltar a subsidiar não pode estar assim na mesa? Vamos analisar, é uma possibilidade que estará sempre sob a mesa. E aí E aí